Então já estamos no décimo episódio da animação da Arlequina aqui Onde nós temos a nossa protagonista enfrentando as dores do pé na bunda Então é isso meus amiguinhos, mais um episódio da série da Arlequina Aqui rumando para o seu final Eu não lembro quantos episódios tem a temporada por total Acho que deve ser 12 ou 13, alguma coisa assim Mas o fato é que esse episódio aí traz então a Arlequina com as suas dores Tendo em vista que levou um pé na bunda da era venenosa E acontecendo uma coisa que eu tinha previsto em episódios passados Nos meus vídeos vocês vão ver que eu tinha previsto isso aí Mas o resumo basicamente é a Arlequina voltando então desse período solteiro E querendo dar uma festejada para esquecer então o pé na bunda Ela tanto conversa com o cara de barro e o tubarão rei Só que os dois tem compromissos próprios Então ela acaba indo sozinha vestindo o seu melhor vestido aí Com o seu cabelo feito e sei lá mais o que Indo até a Torveni para beber mais umas coisinhas lá Em paralelo a isso nós temos aí o comissário Gordon tentando limpar Gotham Dos parademônios que a Arlequina trouxe Com a ajuda do bate-avião o Gordon então começa a patrulhar a cidade E começa a capturar os parademônios Enquanto isso a Arlequina acaba se deparando com o Coringa Que está recuperado sendo o barman do local onde ela está bebendo Ela acaba colocando para fora aí seus problemas para o barman Só que nesse mesmo momento o bar acaba sendo tomado por sequestradores e assaltantes Durante a patrulha do Gordon ele acaba avistando então que a Torveni havia sido tomada E se dirige para o local para tentar ajudar É aí que a Arlequina acaba fugindo junto com o Coringa normal E se deparam com o Charada Todo plano que envolvia o sequestro na Torre N era feito pelo Charada Amando também do Dr. Psyco Dr. Psyco se encheu o saco da Arlequina a querer fazer o bem aí Não queria dominar toda a porra E resolveu então ele mesmo dominar com a ajuda do Charada Que agora está bombado o Charada porque ele ficou fazendo exercício lá no shopping da Arlequina O Dr. Psyco então acaba dominando todos os parademônios de Gotham E colocam todos contra a Arlequina e sua ganguezinha Bem como o vilão acaba criando uma barreira que impede que a Arlequina saia da Torre N É aí que o Sai resolve se sacrificar para destruir a barreira que o Dr. Psyco tinha feito Para que a Arlequina possa fugir junto com o Comissário Godo que estava lá Afim então de derrotar aí o Dr. Psyco Só que a única pessoa que sabe como derrotar os parademônios e o Dr. Psyco Bem como trazer a Liga da Justiça de volta para ajudar a derrotar todo mundo É o próprio Coringa Então a Arlequina resolve fazer o impensável Trazer o Coringa novamente jogando ele no tanque ácido Que é uma ideia um tanto quanto complicada né Mas então é isso meus amigos, resumo do episódio Eu achei bem divertido ele em muitos momentos aqui Eu acho que tem um dos melhores momentos aqui Já me adiantando um pouquinho Que eu ri pra caramba Que é quando o Dr. Psyco revela que ele estava fazendo uma parceria com o Charada E a galera acha que na verdade ele estava tendo um relacionamento com o Charada Foi muito engraçada a reação do cara de barro E do próprio Dr. Psyco Inclusive o Dr. Psyco é um dos melhores personagens que tem na série Eu me divirto pra caramba quando ele aparece e começa a falar do jeito maluco dele lá né E no mais eu tinha previsto isso né Que o Dr. Psyco ia ser o vilão aí da temporada No finalzinho até porque ele estava de saco cheio da Arlequina Faz muito sentido Foi uma construção interessante aí Ele ser então esse vilão aí que mandou pro caralho tudo E falou Porra, agora eu vou ser o meu próprio vilão Aqui o meu próprio Dupin Não tem mais Arlequina Não tem mais ninguém enchendo o saco Isso ficou bem condizente E faz muito sentido ele ser o vilão realmente dessa temporada O que é tenso é trazer o Coringa de volta né Jogar ele no tanque ácido pra trazer o vilão novamente Aí o bicho vai pegar Eu não sei se foi uma das melhores decisões que a Arlequina tomou Eu não sei se tinha outra maneira talvez de achar o livro das fábulas Onde a Liga da Justiça está presa Porque você nunca deve confiar no Coringa Com Coringa nada é fácil Isso aí é uma regra básica envolvendo esse vilão Então eu não sei lá Eu acho que talvez tenha sido uma besteira que a Arlequina fez aí E eu acho meus amigos que vai ser o seguinte pro final dessa temporada hein Eu acho que realmente a Área Venenosa vai casar com o Homem Pipa E a Arlequina vai voltar com o Coringa hein Eu tô achando que vai ser isso A Arlequina vai ficar tão decepcionada na vida Que ela vai voltar a se relacionar com o Coringa E voltar a se fuder na mão desse vilão aí Porque sempre tem esse lance das pessoas Quando tomam um pé na bunda ou tem uma tristeza no amor Assim elas acabam se voltando pra relacionamentos passados Tentando reaver coisas que já foram resolvidas Mas que fica naquela necessidade de ter alguém do seu lado E vai na pior maneira possível Eu quero crer que a Arlequina não vai fazer essa besteira hein De voltar com o Coringa Mas eu tô achando que da maneira como tá indo meio triste Essa temporada mais pro final aqui Eu acredito que vai acontecer isso hein E outra coisa aqui que a Terra de Ninguém Ela meio que foi resolvida né Quer dizer a Terra de Ninguém da série da Arlequina Nunca foi aquela coisa fantástica assim Tal qual é o quadrinho Como eu sempre destaquei nos vídeos aqui A Terra de Ninguém da série da Arlequina É a Terra de Ninguém é a mal da caralha né Que tem sei lá Cidade destruída fora dos Estados Unidos Mas tem tudo funcionando ali bonitinho Luz, água, energia Essas coisas do tipo Então Pelo que eu entendi Até porque a Arlequina havia sido derrotada pelo Gordon Nos episódios anteriores Gotham voltou a fazer parte dos Estados Unidos E acabou-se então A Terra de Ninguém Ficando só o problema dos parademônios Eu acho que é isso Mas Eu não sei se foi bem explorado O silêncio da Terra de Ninguém Então pela série da Arlequina Talvez não precisava ter colocado Esse negócio de Terra de Ninguém Se você pegar a primeira metade da temporada Foi meio que o foco disso né A Arlequina enfrentando a galera Que dominou Gotham O Senhor Frio Duas Caras O Pinguim e assim por diante Pra depois da temporada Focar nesse silêncio da Arlequina Eram venenosas juntas né Então realmente Esse foco na Terra de Ninguém Acabou se perdendo muito rápido E Eu não sei Eu não curti muito eles terem Feito as pressas Esse negócio envolvendo Essa série que é muito famosa Do universo do morcego E aí nós perdemos também O personagem Sai né Sai se sacrificando Um personagem que é muito engraçado Em vários momentos também da série Aquele episódio que ele se transforma Num carro Pra mim Talvez ainda é o melhor Da série até então É muito engraçado Mas ele acabou então Sacrificando aqui Pra ajudar a Arlequina né Um momento triste na série aí né Com a própria Arlequina Dando uma choradinha ali E eu acho que o Doutor Psaco Tem que ficar pra sempre Sendo o vilão da Arlequina mesmo aí Dessa animação Se confirmar uma terceira temporada Porque eu acho que o vilão Combina mais sendo Um vilão mesmo Da própria Arlequina Um antagonista aqui da série Eu acho que é possível colocar ele Até porque ele combina Com esse lance Ser antagonista de uma mulher Tal qual ele é Antagonista da Mulher Maravilha Pode ser antagonista da Arlequina Também aqui Eu acho que como vilão Ele vai dar uma pitada Muito melhor assim Pra animação Como o adjuvante ali Da Arlequina Sendo parceiro Já era muito engraçado Como vilão Acho que tem potencial Pra mais alguma coisa também Mas afinal das contas Eu gostei bastante desse episódio Ri bastante dele também Em vários momentos ali Foi um episódio que Que divertiu Divertiu dentro do propósito dele E agora a gente fica aí Esperançoso Pro próximo episódio Pra ver esse lance do Corinha voltar né Vai dar o que falar As paradas aí O bicho vai ser louco E vamos ver Vamos ver se minha teoria Pro final vai estar correta E se a Arlequina Vai voltar pro Coringa Vai ser tenso Mas agora eu gostei De ver a sua opinião O que você achou do episódio Gostou? Não gostou? Curtiu aí o do Torpe Saco Com o vilão? Não curtiu? Traga seu comentário aqui embaixo Como curta Compartilhe Se inscreva no canal Se você não abonava Marca o sininho Pra ser notificado nos vídeos E é isso que eu vou ficando Por aqui Como sempre no final do vídeo Nós temos os membros do canal A galera que mantém O canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Amazon Saraiva e Submarino Que estão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui Até a próxima